E o governo de Michel Temer insiste em promover retiradas de direitos dos trabalhadores. Hoje, Temer resolveu partir para mais um ataque e diante de uma plateia formada por representantes da indústria química em São Paulo, ele apelou. Quando eu vejo os amigos empresários, a quem naturalmente interessa a EFAO da Previdência, eu iria pedir a vocês, saiam numa frente de trabalho. Os senhores todos que tiverem contato com os colegas, amigos, deputados, senadores, conheçam o deputado, liga para ele. Vale lembrar que três representantes do movimento dos pequenos agricultores mantém há quatro dias em Brasília uma greve de fome contra a reforma da Previdência. Eles fazem parte do grupo de 80% dos brasileiros contrários ao projeto, que na prática significa o fim da aposentadoria. Vou repetir, 80% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência. Ligar para os políticos vale também para esses milhões de brasileiros indignados. Liguem, lembrem a esses políticos que no ano que vem vai ter eleição.